Suponham que são produtores de melancias e querem estimar o número de sementes por melancia. Talvez queiram fazer isso porque já há algum tempo andam a tentar criar melancias com poucas sementes e pretendem saber se estão a fazer progressos. E não querem abrir todas as melancias da vossa quinta das melancias, ou quer que isso se chame, porque naturalmente querem vender a maioria delas. Apenas querem abrir algumas melancias e tirar um pedaço de cada uma delas para contarem o número de sementes aí existentes. E vão fazer um estudo estatístico dessa amostra, de modo a terem estimativas decentes para toda a população. Então vamos começar a fazer isso. Digamos que retiram estes pequenos pedaços, com alguns centímetros cúbicos, de um conjunto de melancias escolhidas de forma aleatória. E depois contam o número de sementes. E temos... conseguimos oito pedaços como este. Num deles encontraram 4 sementes, e nos outros encontraram 3, 5, 7, 2, 9, 11 e 7. Então isto constitui uma amostra. Apenas para termos a certeza de que estamos a ver isto corretamente, se aqui tivermos a população formada por todos os pedaços, todos estes pedaços de centímetros cúbicos, que estão em todas as melancias da quinta, estamos a analisar uma amostra muito pequena deles. Talvez tivesse aqui um milhão, um milhão de pedaços de melancia da minha colheita deste ano. Vamos chamar N maiúsculo à nossa população, e o N minúsculo é igual a 8, a nossa amostra. Podíamos querer ter uma amostra mais ampla, mas isto irá facilitar os nossos cálculos. Agora vamos pensar que medidas estatísticas conseguimos calcular. Bom, a primeira que vamos calcular é uma medida de localização, é a média aritmética. Mas aqui estamos a tentar estimar a média da população ao calcular a média da amostra. A média da amostra. Então, quanto vai ser a média da amostra? Bom, tudo o que temos a fazer é adicionar estes dados, todos estes valores, e depois dividir pelo número de dados que aqui temos. Vamos buscar a nossa calculadora para fazer isso. Talvez não precise da calculadora, vamos ver. Então, 4 mais 3 é igual a 7, 7 mais 5 é igual a 12, 12 mais 7 é igual a 19, 19 mais 2 é 21, mais 9 é igual a 30, mais 11 é igual a 41, mais 7 é igual a 48. Então vamos obter 48 sobre os 8 dados escolhidos. Isto calhou mesmo bem, 48 dividido por 8 é igual a 6. Portanto, a média da amostra é 6. É a nossa estimativa de quanto poderá ser a média da população. Mas também queremos pensar sobre a dispersão dos dados na nossa população. Podemos tentar saber em que medida os nossos dados variam em relação a essa média. Nesse sentido, podemos tentar estimar a variância da população, calculando a variância da amostra. E vamos calcular a variância não enviesada da amostra. Espero que neste ponto já estejam esclarecidos sobre a razão por que dividimos por n menos 1. Então vamos calcular a variância não enviesada da amostra. E se fizermos isso, o que é que obtemos? Bem, vamos obter, vou fazer isto numa cor diferente, será 4 menos 6 ao quadrado, mais 3 menos 6 ao quadrado, mais 5 menos 6 ao quadrado, mais 7 menos 6 ao quadrado, mais 2 menos 6 ao quadrado, mais 9 menos 6 ao quadrado, mais 11 menos 6 ao quadrado, mais 7 menos 6 ao quadrado, tudo isto a dividir por... não por 8. Lembrem-se, queremos a variância não enviesada da amostra. Vamos dividir por 8 menos 1. Então vamos dividir por 7. Portanto, isto tudo vai ser igual a a variância não enviesada da amostra, e poderia escrever aqui para deixar claro que estamos a dividir por n menos 1, será igual a, vamos ver, 4 menos 6 é igual a menos 2, como está elevado ao quadrado, vai dar 4. Já fiz este. 3 menos 6 é igual a menos 3, elevado ao quadrado dá 9. 5 menos 6 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1. 7 menos 6 é também igual a 1, ao quadrado é 1. 2 menos 6 é igual a menos 4, menos 4 ao quadrado é 16. 9 menos 6 ao quadrado é igual a 9. 11 menos 6 ao quadrado é igual a 25, 25. e depois, finalmente, 7 menos 6 ao quadrado, que é outra vez 1. E vamos dividir por 7. Vamos ver se conseguimos adicionar isto tudo de cabeça. 4 mais 9 é igual a 13, mais 1 é igual a 14, 15, 31, 40, 65, 66. Então isto será igual a 66 a dividir por 7. E obtemos 9 e 3 sétimos. Podemos escrever isto como 9 e depois 3 sétimos. Ou, se quisermos escrever isto na forma decimal, podemos pegar em 66 a dividir por 7, o que nos dá 9, vou arredondar, e obtemos aproximadamente 9,43. Isto é aproximadamente 9,43. Isto deu-nos a nossa variância não enviesada da amostra. Como é que podemos agora calcular o desvio padrão da amostra? Queremos, de alguma forma, obter uma estimativa do que poderá ser o desvio padrão da população. Pela lógica, penso eu, é razoável dizer, bom, isto é a nossa variância não enviesada da amostra, é a nossa melhor estimativa do que será a verdadeira variância da população, e quando pensamos em termos da população, para obter o desvio padrão, aplicamos a raiz quadrada da variância da população. Então, se queremos calcular o desvio padrão da amostra, porquê é que não aplicamos a raiz quadrada da variância não enviesada da amostra? É o que vamos fazer. Chamamos a isto desvio padrão da amostra. Vamos defini-lo como a raiz quadrada da variância não enviesada da amostra. Será a raiz quadrada desta quantidade aqui. E podemos ir buscar a calculadora. Será a raiz quadrada daquele valor. Podemos fazer second answer. Será o último valor obtido ali. Então, a raiz quadrada disto é, e vamos arredondar, é aproximadamente igual a 3,07. Agora vou dizer-vos algo muito contra-intuitivo. Ou pelo menos no início é contra-intuitivo. Mas espero que possam entender com o tempo. Já abordámos isto anteriormente com alguma profundidade. Algumas pessoas criaram inclusivamente simulações para mostrar que isto é uma estimativa não enviesada da variância da população quando o dividimos por n-1. E é um bom ponto de partida se vamos ter a raiz quadrada de alguma coisa. Mas, na verdade, dado que a função raiz quadrada é não linear, isto é como tende a ser definido. O desvio padrão da amostra. Dado que o desvio padrão da amostra, que é a raiz quadrada, a raiz quadrada da variância da amostra, de i igual a 1 até n, variância não enviesada da amostra, então dividimos isto por n-1. Isto é como literalmente definimos o nosso desvio padrão da amostra. Dado que a função raiz quadrada é não linear, isto é, não linear, não linear, acontece que não temos aqui uma estimativa não enviesada do verdadeiro desvio padrão da população. e encorajo as pessoas a fazerem simulações sobre isso, se estiverem interessadas. Mas depois poderão dizer, fizemos aqui alguns esforços para dividir aqui por n-1 de modo a obter uma estimativa não enviesada da variância da população, porque é que não fazemos esforços idênticos para descobrir uma fórmula para a estimativa não enviesada do desvio padrão da população? E o motivo por que isso é difícil é que na variância não enviesada da amostra apenas temos que dividir por n-1 em vez de n. E isto funciona para qualquer distribuição de probabilidades para a nossa população. Acaba por fazer-se a mesma coisa para o desvio padrão. Não é assim tão fácil. Aliás, está dependente de como está distribuída aquela população. Por isso, em estatística, apenas definimos o desvio padrão para a amostra. E o que tipicamente usamos é baseado na raiz quadrada da variância não enviesada da amostra. Mas quando pegamos naquela raiz quadrada, dá-nos um resultado tendencioso quando estamos a tentar usar isto para estimar o desvio padrão da população. Mas é a mais simples, a melhor ferramenta que temos.